Aconteceu na manhã desta terça-feira no auditório aqui na área da Academia Pública a nona conferência da saúde. Estão reunidos profissionais da saúde, como por exemplo, agente comunitário de saúde, profissionais que trabalham nas UBSs. Todos estão discutindo uma meta para esse ano de 2023. A gente falou com a secretária de saúde, Valkyria Souza, que falou desse evento na manhã desta terça-feira. Hoje está acontecendo a nona conferência municipal de saúde, que é um fórum de revisão da conferência municipal de saúde. Hoje estão presentes o Conselho Municipal de Saúde, que é um dos organizadores, as entidades que fazem parte também do Conselho, os trabalhadores da saúde. Então hoje iremos discutir, formular diretrizes para aplicação e também a formação do nosso plano municipal de saúde. Hoje iremos também eleger delegados municipais daqui de Coruatá, onde irão representar o município de Coruatá a conferência estadual de saúde. Representando o prefeito Luiz Filho, o vice-prefeito Juscelino da Fazendia falou dos avanços da saúde aqui em Coruatá. E também durante o seu discurso aos profissionais que estão participando desse evento, da importância de buscar novos investimentos para a saúde do município e das ações que acontecem aqui na cidade. Quero aqui parabenizar a secretária Valcria Sousa por mais essa conferência, a nona conferência municipal de saúde. Quero parabenizar nosso prefeito que tem lhe dado as condições para que ela possa exercer um grande trabalho na saúde do município de Coruatá. Nós temos o CEM com várias especialidades médicas aqui, nós temos o CER, nós temos o CEL, temos 17 UBS aqui em Coruatá, todos municiados de remédios, de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde. Então, Coruatá está muito bem servido em relação à saúde. Então, nós temos hoje mais uma ação que envolve saúde aqui também na praça, né, que foi uma ação buscada pelo vereador Júlio do Moisés, com a parceria com o nosso prefeito Luiz da Malvela Filho. Então, Coruatá hoje está sendo muito bem cuidado na gestão Luiz da Malvela Filho, gestão Valcria Sousa. Parabéns, Coruatá, por a saúde que tem.